Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Beatdown. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, tô mostrando pra vocês aqui cenas inéditas, tá? Cenas únicas que mostram que Rabicó falou a verdade aí sobre a mansão Brackman. A primeira cena que eu separei aqui vai ser de Educoff questionando Rabicó aí sobre o gasto da conta de luz e o que ele fez enquanto o Educoff estava no Brasil. Eu tava aqui na mansão, ué. O que que aconteceu aqui? Não sei, mano. Não, antes de eu sair, eu fiz questão de antes de eu ir pro Brasil desligar o meu ar e o do John. Então o nosso ar estava desligado todo esse tempo que a gente estava no Brasil. Eu desliguei o meu computador, eu desliguei o computador do John, ele ficou até bravo comigo. Mas lá em cima tava tudo desligado. 3.500. 3.500 e 46,93 centavos. Nessa cena aqui você vai ver Educoff querendo comprar um sofá na sala pra reunir a galera, fazer com que a galera fique junta sempre na sala, reunir a galera da casa sempre na sala aí. Mas depois que ele viu o preço, ele muda de ideia e esquece totalmente de reunir o pessoal na sala pra simplesmente comprar a poltrona pro seu quarto e aí mostrando outra atitude egoísta. Ó, esse daqui é parecido com o da casa do Brasil, não é? Ah, eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia redobrar assim. Ah, sim. 700 dólares. É muito caro esse negócio. Ah, mas é confortável, hein? É gostosinho? É. E esse negócio de colocar o pé, usa ali? Mas não vai caber todo mundo. Tem que ir comprar uma poltroninha, não é assim também, né? É todo mundo no sofá, vai ficar na poltrona? É. E se pegar um sofazinho assim, daí várias poltroninhas assim? Vai ter briga pra quem vai ficar no sofá, né? Renatinho, acho que achei. O quê? Essa ou essa? Essa daqui. Eu acho que dá pra ser várias dessas. Essa vai a 500 dólares. Bom, parece que ela vem pra cá, não sei. Não. Não vem? Ela tá ligada ali na tomada, você pode ter alguma coisa. Nossa, perfeito. O meu quadro aí, sério. Ah, então, cadê a sala? Cadê a união? Tá indo pro seu quarto, ô louco. Você não colocaria uma dessas no seu quarto? Eu colocaria... Nossa, aqui é só a gente no vídeo, no computador. Mas a gente não ia fazer a união lá na sala? Não quer tirar todo mundo no quarto? Você quer prender todo mundo no quarto com uma cadeira dessa aqui, Fih? Não, mas a hora que eu vi o preço daquela, eu decidi que compraria só o meu quarto. Ah, só o meu... E cadê? Não, você falou assim, ó, eu vim aqui na Kira pra juntar todo mundo na sala, porque tá todo mundo nos quartos, e vai comprar uma daquela pro seu quarto? Cadê a união? Não dá pra te entender. Você quer o quê, meu amigo? Eu. Olha lá, eu, eu. Essa outra cena que eu separei pra vocês aqui, é uma cena que mostra que Rabicó vai fazer janta pra casa toda. Ele vai fazer uns hambúrgueres, e tem rumores dessa cena, galera, que ele foi obrigado a fazer esses hambúrgueres aí pra toda a galera. Lembrando que são só rumores, eu não tenho certeza dessa informação. Mas olhem o que acontece no final. No final, Educoff nem come hambúrguer nenhum. Olhem só a cena. Então, eu vou fazer hambúrguer pra todo mundo hoje, e a gente vai comprar as coisas pra fazer o melhor hambúrguer. Eu já comi, e eu vou fazer pra todo mundo. Vai todo mundo experimentar. Se tiver quente, eu vou pincelar a manteiguinha e botar pão por pão, pra ficar daquele jeito. Olha só, ó. Vou pegar aqui com o primeiro pão. Acho que eu vou deixar... Não, já tá esquentado o suficiente. Ó, primeiro pãozinho. Esse aqui é o melhor hambúrguer da Breckman. Se liga só nesse pãozinho, molecada. Olha, olha. Dá uma viradinha daqui. Olha isso, mano. Olha, olha. Tá pronto aqui o hambúrguer. Olha aqui como é que ficou, ó. Esse hambúrguer é incrível. Incrível. Portuga. Ixi, Portuga não tá aí. Ah, cara. Olha essa vibe azul aqui. Trouxe presente pra você, cara. Ô, louco. Presentão. Presentão pra você. Tira. O que que você tá fazendo? Tá bom mesmo? Sério? Eu nem progredi ainda. Tá todo mundo falando que tá bom. Tá bom, mano? Tá muito bom, velho. Mas ele não está. O John também tá na rua. E o Edu, ele tinha acabado de comer. Então essas foram as únicas pessoas que não experimentaram. Mas quase todo mundo experimentou. Vocês perceberam que o Edu tinha acabado de comer, né? Os rumores são que ele mandou Rabicó fazer os hambúrgueres. E depois foi lá comer outra coisa só pra fazer desfeita, como se fosse. Essa próxima cena também mostra outra atitude muito criança aí do Educoff, tá? Mostram aí que ele foi um cara muito babaca. Que ele foi ali e caguetou ali a brincadeira do Rabicó. Se alguém fizesse isso com ele, provavelmente ele ia ficar muito bravo ou fazer alguma coisa completamente imbecil. E nessa situação, então, o Rabicó tava ali. Ele ia pegar o carro do Portuga pra dar uma brincada. E olhem só o que que aconteceu. Educoff, além de ter sido bem estúpido ali, mandando ele comprar os ingredientes pra limpeza do carro dele. Foi ali e caguetou pro Portuga. Sacam só. Vou pegar o camarão do Portuga escondido enquanto ele vai lá conhecer. Ele pegou a chave. Se ele não pegou, ele vai pegar. Você vai abastecer depois, ele vai ficar bravo? Não, sim. Fala que eu vou abastecer. Você não tem direito pra você ser o Rabicó? Eu abastecer. Você acha que eu vou andar a 5 dólares, eu boto 10. Como que você vai contar isso? Ah, vejo lá, mano. Não dou meu jeito. Vou falar pra ele. Não, fala não, 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 por favor. Vou falar. Você vai ter que lavar, vai lá pro meu carro. Eu vou lavar seu carro. Você falou que ia lavar meu carro. Eu vou lavar. Não fala pra ele então que eu lavo. Hã? Não fala pra ele que eu lavo. Vou usar esse dinheiro aqui pra comprar os produtos então. Mas você vai fazer o que com o carro dele? Eu só vou andar, mano. Com a cadeia de camada? Vai lá. Só. 20 dólares. 20 dólares, vou comprar produto pra lavar seu carro então. Não fala pra ele, Edu. Hã? Você vai pegar meu carro? Eu não tô com seu carro não. Essa chave aqui é minha, parceiro. Se ela é meu bolso, eu tô com sua chave não. Nossa, mano, o Edu é muito vacilão, mano. Ele falou que eu ia pegar o carro dele. Olha que vacilão. Mas eu vi ele descendo do carro. Grande deixei pro chão lá. Como vocês viram aí então, Edu ali foi bem ingrato ali com a situação. Só ficou mandando o Rabicó ir lavar o carro dele, não sei o que. E nem deu bola pra brincadeira dele. Não tava nem aí com ele, com o vídeo dele, enfim. E foi ali e caguetou ainda a brincadeira dele. O que mostra outra atitude egoísta. Essa é uma das cenas que mais me deixa com raiva. Que mais me deixa com vontade de expor a verdade aí sobre o caso. Porque Rabicó não fez nada. Ele simplesmente aí fez o que era necessário e acabou levando toda a culpa aí por cima dele. Simplesmente porque ele fez o que era necessário aí. Edu Koffi falou de uma maneira, por seus inscritos, que não dava pra você perceber que ele tava mentindo. Mas ele sim tava mentindo que a gente percebe isso depois de ver o vídeo do Rabicó falando. Nessa situação aqui, Edu Koffi tava ajudando o Portuga a fazer uma live. E o Rabicó aí tava querendo ir pro hospital. Ele não tinha ido pro hospital ainda depois de ter caído de moto. Ter feito uma queimadura de segundo a terceiro grau. Ele não tinha feito. Ele não tinha ido pro hospital ainda. E aí ele foi pedir carona pro único cara que tinha carro na casa. Que era o Edu ali. O Edu tinha o carro dele ali na casa parado. E tinha o carro do John que tava viajando. O John deixou avisado que podia usar o carro quando fosse necessário. E foi isso que o Rabicó fez. Pegou o carro do John e foi, já que o Edu não quis dar carona. Aí o Edu vai no vídeo dele e faz esse comentário. Ó, mas eu tava ajudando o Portuga aí a finalizar a live dele. Aí o Rabicó roubou o carro do John. Entende, gente? O que o Edu fez pra botar a culpa pra cima do Rabicó? O Edu começou a falar que ele roubou o carro do John. E por isso ele fez uma coisa errada. Nossa, aí o Edu já foi lá. Falou pra mãe do John. Falou pro John. Falou pra todo mundo aí. Porque ele foi simplesmente pro hospital. Aí que ele tinha se machucado. Tinha feito uma queimadura. Lembrando que ele não tinha ido pro hospital, galera. Exatamente. O Edu não tava nem aí pra ele. O Edu nem queria que ele fosse pro hospital. Entende a gravidade da situação agora? Dá uma olhada aí. E caiu com a moto. Foi fazer graça. Foi, tipo, cortadio. Sabe aquele negócio que faz barulho da moto? E aí a moto empilou. E ele caiu. Tá machucado. Tá com a galera tudo arregaçada. Inclusive tem momentos aí onde eu falei pra ele. Ela tem que jogar água. Vai, guardião. E esse símbolo aqui? O que é isso aqui? O que a gente quer ver? A gente tá preocupado com você. Quer ver só o seu bem? É. Não, não precisa. Depois você morde. Ai, sim, mas... Joga atrás, atrás, Rabicó. Atrás. Olha aqui o que ele fez. Ralou tudo. Ralou ali embaixo. Quebrou o pedal onde troca de marcha. A roda entortou. Ralou. O guidão do cara também entortou. Uma das luzes estourou. Rabicó meio que sentiu uma dor nas pernas. Mas é, tipo, dor de hematoma. Na minha cabeça, né? Eu acho que é porque, tipo, a moto caiu na perna dele. Normalmente vai doer mesmo. Só que ele cismou que a perna dele tá quebrada, que deu alguma coisa. E aí ele falou, quero ir no médico. Beleza. Falei, Rabicó, vamos no médico, mas tem que ir lá em cima de eu tomar banho. Ele tomou banho. E eu tava jogando Fortnite enquanto ele tava tomando banho. Porque o Português tava fazendo live. Aí eu tava ajudando o Português a finalizar a live dele. Nisso, Rabicó simplesmente pegou a chave do carro do John e saiu sozinho. O John deve tá louco. Eu acabei de mandar uma mensagem pro John e o John deve tá louco. E o Rabicó não tá nem aí, né? Porque, tipo, pegou o carro dele escondido. Tá de noite já, tá vendo? Mano, olha esse comentário retardado do Edu. Quem vai pro médico só porque queimou a perna? Mano, que coisa ridícula. Olha o que ele falou pro amigo dele. Mano, é uma coisa retardada. Todo mundo vai no médico quando queima a perna, porra. Cara, olha o que você tá falando, mano. Cara, dá muita raiva nessa parte, é sério. Foi uma queimadura de segundo grau. Tinha aqui no médico, velho. Ainda bem que eu fui no médico, na verdade. Porque quando eu me ralei todo, me queimei, não, é primeiro grau. Todo mundo falou ali. Primeiro grau, pode ficar tranquilo. Vai resolver aí rapidinho, em dois dias você tá bem. Fui lá na mulher, não, é queimadura de segundo grau. Tem que fazer isso, isso, isso. É um mês com isso, um mês com aquilo. Toma um remédio de dor aqui de 800mg, não sei o que lá. Tem que ir no médico, parceiro. Ainda bem que eu fui. Então, pessoal, muito obrigado aí a todos que assistiram essas cenas aqui que eu separei pra vocês aí sobre o caso aí da treta da mansão Breckman. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai se inscrevendo no meu canal. Não se esquece de ver meus outros vídeos. Me segue lá no Instagram que eu vou começar a postar um monte de foto. Me segue no Twitter também. E é isso aí, então. Um grande abraço do Beatdown. Não se esquece de ver meus outros vídeos. Eu já vou indo. Um grande abraço. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho